Seja qual for o truque, uma coisa é certa. Se é mágica, é fantástico! Preparados para a nova geração de grandes mágicos? Então, para dar continuidade a essa tradição do Show da Vida, estreia agora um quadro que vai deixar muita gente de queixo caído. Ilusões de risco. Sejam muito bem-vindos, Henrique e Cláudio. Boa noite, Tadeu. Tudo bem? Como vai, Pauli? Sejam muito bem-vindos ao Fantástico. E, por favor, contem para a gente o que vocês vão aprontar aí nesse novo quadro. Tadeu, Pauli, nós vamos desafiar as ilusões mais perigosas do mundo, mas de uma maneira muito moderna. Ah, legal. Olha, e eu estou vendo que vocês não vieram de mão abanando. Não, a gente trouxe um pouquinho de mágica e tecnologia para vocês. Ah, a gente adora. Queremos ver. É, para mostrar a diferença entre o mundo clássico e o mundo moderno do ilusionismo. Por exemplo, a gente pode trabalhar aqui com um dos elementos mais clássicos da mágica, que seria, talvez, ah, já sei, está aqui, uma bolinha como essa. Ou talvez aqui no mundo real. Que isso? Ah, que demais. Que merda, que isso? Na minha frente o cara pegou uma bolinha, como é que você tirou da tela isso? Verdade, não é? Ele tirou da tela isso. Mas no ilusionismo moderno, essa bolinha pode ser também digital. Ó, eu estou de volta. É, presta bastante atenção porque a gente pode também utilizar não só uma bolinha, mas quem sabe a marca do Fantástico, assim. Bacana essa, hein? Sensacional, gostei. Podemos aumentar ela um pouquinho, o pessoal de casa vê. Pode mesmo passar para o outro lado, ó. Ó! Ilusões de risco, Tadeu, Poli, vem para comemorar o quê? 2.500 edições do Fantástico. Pante 2.500. Exatamente. E nada melhor do que a gente comemorar aqui, trazendo o mundo digital para o mundo real, não é mesmo? Bora lá. Só falta ele tirar uma taça aí do tablet. Mentira. Ai. Ah, tirou a taça. Muito legal. Ai, meu Deus do céu. Só falta agora sem ger essa taça de champanhe, aí que vocês vão fazer. Não, aí você está pedindo muito. Tadeu, Poli, o pedido de vocês é uma ordem. Não seja por isso. Que isso? Que isso, rapaz? Eu vou querer até brindar. Então fica à vontade. Que isso, rapaz? Olha só, muito legal esse truque, gente. E não foi por acaso, tá? Porque a estreia do quadro é com água, né? Exatamente. São mais de mil litros de água e uma experiência extremamente perigosa. Ai, meu Deus do céu. Eu fico nervoso só de imaginar. Bora ver, então? Ilusões de risco. Foram 12 meses de muito planejamento. Mais de 200 pessoas envolvidas na produção. Nada pode dar errado. Não é nem questão de orgulho. Porque a gente tem um risco real mesmo envolvido. A gente está brincando com o elemento da natureza que a gente, às vezes, não tem controle. Ao longo das próximas semanas, os mágicos Henry e Klaus irão desafiar os quatro elementos. Água, terra, fogo e ar. Tudo vai acontecer bem diante dos seus olhos. Você está preparado para as ilusões de risco? Meu nome é Henry. Meu nome é Klaus Durence. Nós somos ilusionistas e nossa história começou há 12 anos atrás, brincando com kit mágica dentro de casa. Então a gente se conheceu numa reunião de ilusionistas da nossa cidade, que é Belo Horizonte. E ao longo dos anos, a gente veio aprimorando o ilusionismo e trazendo uma nova roupagem um pouco mais moderna e tecnológica do que a gente viu viajando o mundo com diversos shows. Chega de cartolas, cartas, caixas. A nossa ideia é levar um ilusionismo que seja diferente, inovador e comunique com as pessoas da nova geração. Uma das grandes façanhas da dupla foi quebrar o recorde mundial de levitação no coração da maior cidade do país. A gente ficou quatro horas levitando em plena Avenida Pauliça, em São Paulo. Mas para o Fantástico, eles resolveram radicalizar. Para começar, um número de tirar o fôlego. Ou melhor, de prender o fôlego. O desafio água, ele é um dos desafios mais perigosos que existem. E o que mais causou acidentes ao longo de toda a história do ilusionismo. Vários mágicos já quase se afogaram fazendo esse número. Aqui não tem truque de câmera, nem edição. Se algo der errado, está nas mãos deles. Dentro do tanque, construído especialmente para o número, cabem mais de mil litros de água. Não sobra nenhum espaço para respirar depois que a tampa for fechada. Um deles vai ficar trancado lá dentro. Cadeados. E mais, preso numa camisa de força. Vai ter apenas o tempo do próprio fôlego para escapar. Mas se ficar muito tempo... Eu e o Klaus, a gente sempre diz que o medo é nosso sócio. É o terceiro sócio. Se eu falar para você que não tem medo, tem. Mas e aí, qual dos dois vai encarar o tanque da loucura? Água não é comigo. É quem fala primeiro, tá vendo? Então é contigo, Klaus. Pior. Você vai estar amarrado por uma camisa de força. Se eu não conseguir tirar, eu não consigo colocar minha mão para fora. Se eu não colocar minha mão para fora, eu não consigo nem avisar que eu estou passando mal. E não consigo nem tentar tirar um dos cadeados para sair. Qual a válvula de escape caso um problema muito grande aconteça? Nós não temos essa válvula. Não temos. Se eu não conseguir tirar a camisa de força, nem você nem ninguém vai conseguir saber que eu estou passando mal lá dentro. Tudo pronto? Plateia a postos. Agora não tem volta. É com vocês, Klaus e Eim. Tente a partir de agora ficar sem respirar por pelo menos 30 segundos. Você vai perceber que esse é um desafio albuniante para a maioria das pessoas. Agora se imagina preso com uma camisa de força. Dentro de um tanque cheio até a borda, com mais de mil litros d'água e trancado por este cadeado. O Klaus está preparado para ficar até 1 minuto e 30 segundos exatos sem respirar. Esse é o tempo máximo que ele vai ter para se livrar dessa camisa de força, encontrar a chave que será jogada dentro do tanque, abrir o cadeado e respirar novamente. Daqui do lado de fora do tanque, a única ferramenta que eu tenho é essa marreta para quebrar o tanque e fazer a água escoar. Toda a concentração do mundo é necessária neste momento, pois iremos atravessar a barreira daquilo que nos mantém vivos para mostrar que o impossível é apenas uma ilusão. que nervoso. Estou agoniada já. Estou agoniada já. Eu mesmo ia ficar sem a camisa de força, só de ficar sem já era nervoso. Foi. Estou agoniada já. Estou agoniada. Estou agoniada. Fai, menino! Eu não sei o que é? Está saindo? Está saindo. Ai, meu Deus do céu. Caraca, está muito nervoso. Meu Deus do céu. Criperrecuenda. Begou, begou. Begou, begou. Vamos lá. O que que aconteceu aqui? Caraca! Semana que vem, Henry e Klaus estão prestes a serem enterrados vivos por duas toneladas de terra. Eles têm poucos segundos para se salvar. No próximo episódio de Ilusões de Risco.